Então aqui ó, my, meu, minha, your, seu, sua, her, dele, his, aliás, his é dele e her é dela, escreve aí, dela. His, his é dele e her é dela, tá certo? Ok, aqui embaixo tem mais, it é itis, que quer dizer disso, disso. Disso, disso, d-i-s-s-o, em referência coisa ou animal. Aí tem, para nós, o i tem our, our, our. É, O-U-R, O-U-R. É, quem não tem o livro, pesquisa, pesquisa. Anote aí. Pesquisa, pronomes adjetivos em inglês, copiar no caderno. Minha mãe, qual é o livro? Hã? É, pesquisa, por favor. A pesquisa, para quem não tem livro. Sim, diga. Pesquisar sobre os pronomes, os adjetivos possessivos. Adjetivos possessivos. Deixar no caderno. Já, Isaac? Adjetivos. Possessivos, com dois S's. É, Ana Paula já copiou. A copia e pesquisa, sobre, adjetivos possessivos. Adjetivos possessivos. Deixar no caderno. Adjetivos possessivos. Adjetivos possessivos. Podemos continuar? Sim. Então, nós temos aí, ó. Our, quer dizer, nosso, nossa, certo? Aí, lá embaixo tem your, quer dizer, de vocês, ou vosso, your. Vosso, ou de vocês. E tem esse your aqui, ó. Your, aqui embaixo. Acharam? Sim. Your, quer dizer, de vocês, ou vosso. Escreve aí a tradução dele. E, por fim, their, lá no finalzinho. Their, quer dizer, dele ou dela. Aqui embaixo, aqui, ó. Their. É dele ou dela. São os pronomes possessivos, ou adjetivos possessivos. Possessivos. Entendido? O N, você está entendendo? Então, quando eu quero dizer assim, minha casa, minha vida, meu lápis, meu caderno, meu livro, é um adjetivo possessivo. Um adjetivo possessivo é aquele que está dizendo uma posse. É parecido com o pronome possessivo. Tá certo? Quando eu digo assim, quem foi que perguntou? Quem foi que perguntou? Eu. Diz aí, cara. Esse. Esse qual? Esse aí, o último, é deles ou delas? Deles ou delas? O exercício. Professor? Oi. E a barra é? T, H, E, 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 I, R. Não. H, E, R. H, E, R. É dela. Só dela. E o Mai, professor? O Mai é meu, minha. O Mai é meu, minha. E o Mai é meu, minha. E o dele é vosso, vossa. Eu vou colocar um vídeo no YouTube e você vai pegar e vai assistir esse vídeo lá no Google Sala de Aula. Vou botar um link. Aí você vai acessar e vai ver. Eu vou escolher o melhor vídeo para o professor explicar e você ver e compreender melhor. Tá certo? Tá. Pronto. O Andy? Tudo certo, Andy? É, eu sim, eu posso escrever. Posso. Olhe. Preste atenção. Pare tudo, todo o movimento para eu explicar a você. Vamos fazer o seguinte. Escreve aí em vocês os pronomes em inglês. Ai, eu, re, she, it, we, you, they. Escreve isso aí no caderno. Certo. Para você memorizar melhor. Eu me acordei, por favor. Vou repetir. Você vai escrever ai em inglês, que é o i, sozinho. E o i, u, como é que se escreve i, u? Ternal. Y, o, u. Y, o, u. Muito bem. Como é que se escreve re? H, e. H, e. Muito, e. Como é que se escreve x? S, h, e. Muito bem. Faça embaixo um do outro, viu? Uma coluna. Certo? Oi, professor. Oi. Para ele falar, né? Para ele falar isso daqui, né? É, justamente. Depois de x vem quem? Ai, u, re, she, it. It. I, t, só. Então, a gente escreve com direitos que escreve, né? É. O próximo é o i. O i é w, e. W, e. O próximo é i, u, de novo. Bota aí i, u, de novo. Escreve i, u, de novo. Mas só de com o r, né, professor? Não, ainda não. Ainda não. Ah, tá. É i, u, de novo. E o último é dei. T, h, e, y. T, h, e, y. Tá certo? Aí, vocês agora, vocês não fizeram assim uma coluna com i, u, re, she, it, we, e, u e dei? Aí, do lado dele, você vai colocar my, m, y. Do lado de i, você vai colocar my, my. Embaixo de my, você vai escrever your. Escreve your. É o, u, o, y, o, u, r. Your. Do lado de hi. Vocês estão em hi? Professor, adicionado por your. Your é y, o, u, r. Ele tem que ficar do lado de you, viu? Agora, a gente vai para o ri. O ri vai ser his, h, i, s. His, h, i, s. O xi é her, h, e, r. H, e, r. O it, e, t, e, t, e, s. E, t, e, s. E, t, e, s. O, u, i, que é w, e, você vai colocar or. O, u, 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 r. O, u, r. E o próximo, i, ou. E o próximo aí, né? Você vai colocar de novo, i, or. Y, o, u, u, r. E o último, o último, que é dei. Você vai colocar dei, t, h, e, i, r. T, h, e, i, r. Deixa eu ver aí, o Andy me mostra aí na câmera. Como é que tá aí? Deixa eu ver. No seu caderno, onde é você anotou? Deixa eu ver. Muito bem. É isso mesmo. Isso. É, deixa eu ver o teu, Gustavo. Gustavo? Gustavo? Oi, o, 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 o. Deixa eu ver aí o que é que você escreveu. Cadê? Que eu não vi. Peraí, 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 peraí. Tá certo. Ih, cara, deixa eu ver o seu. É, eu tô finalizando. Certo. Isaac, deixa eu ver o seu. Tá aqui, professor, ó, só um minutinho. Ó. Tô vendo, vai. Certo, é desse jeito mesmo. Olha, então, os pronomes... Os pronomes adjetivos... Os pronomes adjetivos possessivos. Ele vai fazer essa ideia, viu? É de posse. Indica posse. Tá certo? Então, quando eu digo assim... O exercício aqui embaixo, ó. Vamos pausar eles aqui, ó. Embaixo. Volte aí pro livro. Página 31. Deixa eu ver. Muito bem. Já vi daqui. Daqui deu pra ver. Aí, ó. Peraí, Vicine Edson. Tô terminando. Aí, olha. É... Oi. Esse também vai ser o exercício da página 31. 31. Tem um exercício aqui, viu? Aí, lá vem. É... Let me tell you about... Olha. Diga-me você sobre... Sua família ou minha família? Hum. Eu escolho qual? Sua família ou minha família? Hum. Your family ou my family? My family. My family. Escreve aí. My. M-Y. My family. Aí, vamos lá. É... I have one brother and two sisters. É... Eu... Diz aqui. Eu tenho um irmão e duas irmãs. Aí, fala do nome deles. Como é deles em inglês? Diz. Diz. D-H-E-R. Muito bem. D-H-E-R. D-E-R. D-H-E-R. D-H-E-R. Que é o nome... Hã? D-H-E-R. D-H-E-R. No segundo. O primeiro é mais. Certo? D-H-E-R. 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 Aí diz, meu irmão, eu digo, your brother ou my brother? My brother, escreve aí. Pronto, a gente vai finalizar porque tem uma aula do sétimo ano. Eu vou botar um vídeo bem legal para vocês assistirem no Google Sala de Aula. Aí vocês vão ter que assistir. Hoje não sei não porque eu estou cansado, pode ser amanhã. Aí eu digo a vocês no grupo do WhatsApp e aí vocês vão revisar esse conteúdo e fazer os exercícios que eu botar lá, tá certo? Aí se tiver dúvida a gente volta a revisar. Eu vou finalizar que eu tenho uma outra turma aqui. Pronto, então até amanhã. Amanhã tem aula de quê? Amanhã tem aula de quê?